27 de setembro. O pior que nos pode acontecer é optar pelo desalento, pela descrença, sem a sensação de nos sentir escolhidos, sem a promessa, sem a aliança, paralisados diante do anúncio vivo que nos estimula a continuar caminhando. Oração. Reconheço Jesus que às vezes fico paralisado, sem saber o que fazer. Sei que é porque estou desocupado, apático, por isso evito caminhar com você e me dedicar aos outros.